Fala galera, eu sou o Felipe Zomartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender o Magic Slide E é isso galera, no vídeo da terça-feira passada foi o primeiro vídeo que eu comecei a ensinar slide Na verdade a gente já tem aqui no canal o paralelo e o power stop o power stop paralelo no caso e o power stop normal Mas agora eu estou me envolvendo muito mais com slide, estou tentando aprender e vamos que vamos No vídeo de hoje é um clássico, o Magic Slide E por que eu falo um clássico? Eu já vinha fazendo o Magic Slide há um tempão e eu nem sabia que o nome dele era dessa forma Só que eu sempre fiz com os plates do patins, então eu deslizava de outra forma E aí eu aprendi ele agora só com as rodinhas mesmo E para você pegar a manha do Magic Slide, cara dá para você fazer ele pelo vídeo da terça-feira passada Do Soul Slide A introdução do Soul Slide te ajuda no Magic Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas No Soul Slide eu te ensinei todos os movimentos, então vale a pena você assistir o vídeo da terça-feira passada O movimento de abrir aqui, o movimento de abrir a perna e puxar Basicamente o Soul Slide você vem aqui, cadeirinha e faz o Soul Slide O Magic seria no Street UFO, o Front Side Então o que você vai mudar? Você já sabe o Soul Slide? O Magic está a um passo de você fazer ele Só tem uma dica ou outra Qual que é a primeira? No Soul Slide você se preocupa em dobrar esse para não travar E aí você mantém o pé de Soul Já o Magic você não pode manter esse bem dobrado e esse assim Você vai ter que fazer, eu chamo o joelhinho de Kiko Tá ligado? O joelhinho grudado E esse pé de trás ele vai ter que estar realmente dobrado assim Então você pode começar a treinar o Magic de que forma? Você tem a manha do Soul Slide Você vai começar quase que fazer abrindo a curva E andando, antigamente fala que é de caranguejo E virando de fake, ó Virei, comecei Eu joguei o pé da frente e virei o pé Esse pé dobrado assim, ó Esse já foi o princípio de um Magic Slide E aí galera? Se você assistiu o vídeo da terça-feira passada Esse vídeo aqui é mais um bate-papo Porque todas as dicas de postura Já está tudo ali, ó Trituradinho, embalado Para você fazer o Magic Slide Então o que você vai se preocupar? Vou fazer um resumo básico então Você vai, cadeirinha Cadeirinha Vai abrir essa perna Ela tem que chegar com a perna bem dobrada Depois, você vai ver que é em dois momentos Mesmo os caras pros, eu vi os vídeos Eles abrem a perna Quando parece que ele está de Soul Slide Ele vira esse pé Então o seu cérebro tem que ter dois momentos pensando Cadeirinha Abriu a meia-lua Com o pé bem inclinado para não travar o teu tornozelo E aí você vira esse E aí o joelho de Kiko Postura Sempre os ombros levantados aqui, ó E aí galera? Não tem atalho Você quer começar a fazer o Magic Slide? Comece a praticar Vai acabar acontecendo igual eu falei pra vocês aqui, ó Meio que girando, ó Quando você vai só virar de fake, ó Você já é meio que girando Só que aí Você vai pegando essa manha Vai no gás Começa o Soul Slide Depois vira o pé, olha Vocês viram que foi em dois tempos? Eu abri, comecei o Soul e depois fiz isso E é isso galera Dessa forma você vai evoluindo para fazer mais rápido Sempre em dois tempos Abri a meia-lua com o pé bem dobrado Depois virei esse, olha Só que aí você vai melhorando, ó Você viu que agora Já pareceu que eu fiz um movimento único Mas na minha cabeça estava assim, ó Abre a meia-lua E depois vira o esse Beleza galera? E é isso Foi mais um bate-papo Você que já viu o vídeo da terça-feira passada Compreendeu mais ainda esse Então se você não assistiu Assiste lá o vídeo anterior Que é o Slide Soul E agora eu vou tentar fazer Um Magic Slide irado Pera aí Vale dizer para vocês Que eu acabei de fazer o Magic Soul Não deslizou tanto Não foi uns gigantão Igual os caras de slide Porque eu realmente ainda Não encontrei o lugar ideal Aqui não está nem tão velado É mais uma tinta mais lisa E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando Dessa nova pegada do canal Essa fase de slide Que eu vou estar colocando sempre na playlist De introdução ao urbano Lembrando Que o Soul de slide da terça-feira E o Magic de hoje Ele tem algumas variações Por exemplo Esse Magic Tem um Magic de fake Que você dá um Power Slide de fake E vira o pé Eu vou estar fazendo Então Um único vídeo Do Soul de slide E do Magic Slide E suas variações Um vídeo único Beleza Tudo indica Sem muita promessa Que será o vídeo Da terça-feira que vem Beleza galera E é isso Não se esqueça GoRoller.com.br Ou pode chamar a gente No WhatsApp Chama a gente No WhatsApp Você é patinador Chega Manda um WhatsApp E fala Eu quero fazer Tal modalidade Meu orçamento É X É o que a gente Pode montar Que seja o patins Ideal para mim E a gente vai montar o patins Que seja a sua cara Beleza E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser Terça-feira que vem Às 10 da manhã Até lá Tchau